Candidato, do ponto de vista agora, vamos analisar o senhor se chama que é novo, que tem práticas novas. Eu não estou falando de ilegalidade. Não estou falando de ilegalidade. Agora, o senhor receber, num período de cálculo aí, cerca de 900 mil reais. 900 mil reais é se você calcular esse auxílio moradia. Somar, somar. O senhor já tem do imóvel lá em Brasília. O senhor, o auxílio moradia é para morar. Se o senhor já morava, não precisava do auxílio moradia. O senhor soma 900 mil reais. Dá para quê? Dá para dois postos de saúde e uma ambulância. O senhor acha correto isso? Dinheiro público? Vamos lá. Meu apartamento eu mudei agora porque eu preciso fazer reuniões. Meu apartamento tinha 70 metros. Tinha despesa de PTU e outros mais. Agora, você pode ver. Eu estou te falando que está na lei. Você está achando que é imoral. Eu te pergunto a você, jornalista, né? Você recebe como pessoa física ou como pessoa jurídica aqui da Globo News? Bom, vocês, em grande parte, usam desse artifício para receber como pessoa jurídica, né? Para fugir do imposto de renda. Por favor, responda a pergunta. Mas você é tão imoral quanto eu. Responda a pergunta, candidato. Você é tão imoral quanto eu. Quem é o candidato é o senhor, candidato? Não, mas espera aí. Lógico, o senhor é o candidato. Você está acusando de uma coisa que você... Não, eu não estou acusando. Eu estou perguntando. O meu está na lei. Eu estou perguntando. O teu também é possível. Eu queria que o senhor respondesse. Olha, é tão imoral quanto o teu. Quanto a grande maioria dos jornalistas no Brasil que recebe como pessoa jurídica... Deputado, o senhor responde com acusação. Está na lei. Deputado, eu estou perguntando se o senhor acha correto. Por favor, por favor. Você está dizendo que é imoral? Não, não está. Camarote. Está legal. Camarote. Está legal. Deputado. Eu tenho despeso no apartamento. Eu pago o IPTU do meu apartamento. Eu tenho montando de despeso. Você acha correto. Mas ela está suprindo os outros que, porventura... Você acha correto? Está na lei. Eu vou fazer...